Ei amigos, aqui quem fala é o Horizon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, eu estou aqui só para vos perguntar uma coisa. Vocês querem me ouvir a cantar, tipo, sei lá, eu fazer um vídeo e eu cantar, uma coisa qualquer, tipo, aparecer as líricas no ecrã e vocês leem enquanto eu canto também, vocês tentam cantar junto comigo. Não sei, vocês querem uma coisa dessas? Eu vou deixar aí um card aí em cima para vocês me dizerem se querem ou não. E... é só isto, tá pessoal? Agora, desfrutem do vídeo. Ei amigos, aqui quem fala é o Horizon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, estou aqui para gravar novamente Geometry Dash e estou aqui com um amigo. Fala aí. Não, não estás. Ei, ei. E desta vez pessoal, estou aqui para tentar passar o Blast Processing. Yep, Blast Processing, um Hardware. Não é fácil nem difícil, é Hardware. Vamos lá então. Eu já estive a testar. Na verdade não. Eu já estou a primeiro que estou. Eu já estou a passar mesmo. Ok, vamos lá então. Ok. Boa, morri. Vamos lá. Gente, consegue. Só determinação. Não é Rex? Uhum, pode ser. Ah, boa. Eu não posso fazer aquela tática. Aquela tática não dá certo. Ok, vamos lá. Ok. Mas o que é que se passa com mim? Eu vou na setinha pessoal, que isto está difícil. Ok. Pum, pum. Ok. Ok, vamos lá. Certinha. Vamos lá. Ai, que eu quase ia morrendo ali. Ai, que isto está muito difícil pessoal. Ai. Está difícil de controlar. Olha lá, concentração. Porque eu estou enxamada e isto é o que me está a atrapalhar um bocadinho. Se calhar. Mas não há problema. É challenge, é challenge. Vamos lá. Ok. Go. Ai. Ok. 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 Eeeh, caralho. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Vai lá. A seguir é nave. Eu não posso esquecer. A seguir é nave. A seguir é nave. Calma, Rory. Ok. Estou na nave. Calminha. Ok. Eeeh, amorri. 80%. Vai lá. Mais uma vez pessoal. A gente consegue. Eu já estou com o coração a bater novamente depressa. Ai, ai, ai. Vai lá. A gente consegue. Nem Rex. Pé, pode. Ok. A seguir vai o jumper. Oh, não. A seguir vamos às gauntlets. Vá lá, pessoal. Temos que atirar também um bocado às gauntlets. Ok. É que eu estou tentando passar ao menos 1% do que eu faço. Eu não gosto desta segunda seta, pessoal. Não sei porquê. Ou é por causa de ser mais apertado do sítio. Não sei. Eu simplesmente não gosto. É aquele efeito boa. Efeito 3.1. Ah, tanto faz. Vamos lá então às gauntlets. Não é aqui. Vamos então lá, pessoal. Um bocado, um bocado. Vamos lá. Vamos lá. A seguir é a coisinha. A nave. Ok. Ok. Upside Down não é quando a gravidade inverte sem a gente crer, pessoal. Sem a gente crer, sem a gente nos apercebermos, quase. É isso que é a Upside Down Challenge. Ok. Quer dizer que eu vou passar esta gauntlet? Quanta, esta gauntlet não. Este nível. Aí. Ah, é isso. Ok. Vamos lá. Estou na de fogo no segundo nível. Yep. Anjos no céu. Eles querem nos mostrar. E passamos. Que fácil. Vamos lá, pessoal. Agora já estou aquecido. Vamos lá. Nice. Mais uma chave. Só mais uma para abrir aquela tal sala. Determinação, pessoal. Vamos lá. Eu vou dar aqui um corte. Ah, não. Não é preciso, pessoal. Isto está com elas. Também. Vamos lá. Vamos lá. Olha, esta música, não sei porquê, mas a primeira vez fez-me lembrar Hopes and Dreams. Isto parece um remix de uma música do Castle Crusher. Isto parece uma música do Castle Crusher. Eu sou um году. High upside down. Up upside down. Meu Deus. Vamos lá tentar novamente, pessoal. Ok. Ai. Ah, esqueçam. Vamos lá então a outro, pessoal. Vamos a qual, lá, deixê-lo? Bota. Vamos lá, deixê-lo. Bota ou sapato? Sei lá, vou dar aqui um corte. Já volto, pessoal. Vamo lá. Isto não é nada fácil, pessoal. Esta aqui não é nada. Eu ainda estou a tentar achar algo, pessoal. Ok, 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 ok. Ai, ai, ai. Cabeça para baixo morri. Boa. Obrigado, jogo. Ah, esta é muito difícil, pessoal. Não consigo passar isto. Esta é que eu mais odeio. Vamo lá para um dos gauntlet. Vamo lá, pessoal. Panda Eyes Color Blind. Eu não consigo parar de ouvir esta música. Não consigo. Esta música é uma das melhores que me meteram neste jogo. A sério, vamos dar gosto e tudo, porque, né? É a vida de pobre é assim. O que isso tem a ver com a vida de pobre? Sei lá. Vamo lá. Será a porra de errantes antes de explorar meus nervos do carácter? Ei. Eu não consigo parar de ouvir esta música, pessoal. Que feliz que eu estou. Ei, eu morri. Ok. Eu tenho que apanhar aquela moeda. Quero nem saber, pessoal. Ok. Apanhei a moeda. Como é que sei gostoso de passar a minha vez de mania, coisas tão bonitas. Morri. Boa. Ah. 42. Nice one. Eu não sei o que é que eu vou fazer, pessoal. Vamos jogar aqui a da sombra. Já volto. Tu que te está a passar o nível demoníaco que me estou a coxar. Ah, certo. Vamo lá então. Mas é o que eles usam. Spooky Light. Boa. Começa bem. Eita. Partiu tudo. Aparece os fantasmas. E eles os matam. Vamo lá, pessoal. Morri. Ai, a melhor vida. Vamo lá. Este eu gostei. Este eu gostei, pessoal. Portanto, vamo lá. Vou dar aqui um corte e já volto. Não te faltas de fazer cortes neste vídeo. E morri novamente. Oh my god. Voltei, pessoal. Eu morri novamente. Está difícil. Fazer vídeo em dupla. Está difícil. Hehehehe. Ainda mais que como eu entusiasmo, mais vi eles vão te dizer. É. Vai acendo a luz isso. Para. Eu ainda vejo o pedaço da metade do resto. Nossa. Mas o pedaço da metade do resto não é fogo. Hehehe. Eu vou parar com estas tendas, pessoal, vocês já devem estar... GAAH! Morri de novo! Não sei... Sei lá o que é que eu vou fazer agora, pessoal. Vamos tentar um auto. Um auto é o mais dificil que existe, tá, pessoal? Ah, eu não estou fazendo nada... Auto playeria. Aria. Vamos lá. Ai autos. Melhor coisa. São automáticos, pessoal. Vocês não precisam fazer nada só... Quer dizer, há uma coisa pra vocês não fazer no auto. Ficar sentados a olhar pra coisa. Olhar pra, pra ecrã. GATCHINBETS! Pronto. É uma delícia. Eu estou num auto também para fazer muito... Como que é estas coisas? Eu vou fazer um vídeo só de autos, tá pessoal. Só de autos. Meio que tens paciência para ficar a olhar para um mec lá dentro dos meus olhos? Sim. Eu gosto de autos. Está bem! Eu gostava de tentar um Easy Demon, mas sei pessoal. Mas é que Easy Demon, não é? Está quieto. Muito difícil. Ai ai pessoal. Sempre podia experimentar um Easy Demon. Eu vou tentar a seguir a este. Eu vou tentar a seguir a este. Nice! Vamos lá então pessoal. Vamos lá tentar então... Easy Demon. Meu, tenho isto em Extreme Demon. Vamos lá então. Easy Demon. Vamos lá tentar. Vamos tentar o quê? Nightmare? Bota. Polargeist. Vamos lá. Ai ai ai. Ok, olha. Ah f***. Já morri. Mas à primeira consegui logo 4%. Não. Meu isto está muito difícil pessoal. Vamos tentar no rato. Sempre posso experimentar o Blood Bass. Nenhum por cento vai sair, tenho quase certeza. A Blood Bass, tu vais tentar. Não vais conseguir. Conseguir. Conseguir, consegues. É preciso é uma parga de tempo. A tentar. Eu vi um gajo que demorou um... Dumorou 3 dias para ir para conseguir. Meu Deus, eu passei muito agora. 12%. Ah, mas deixa. São muito difíceis. Vamos tentar o quê? Um mágico fácil. Um mágico fácil. Também ouço, não é? Vamos tentar o Sky Bounds. E vou dar aqui um corte novamente. Voltei pessoal. Aqui estamos nós. Vamos lá. Sky Bounds. Fácil. Mágico. Ok. Meu Deus, não me façam isto. Boa. Obrigado. O jogo é muito. Não acho. Eu estou também. Ia morrendo outra vez pessoal. Vamos lá. Vamos tentar pessoal. Ok, viramos a nave que não tinha notado. Oi. Ficamos grandes. Ok. Vamo lá. Pensei que não temos passado já. Meu Deus. Pum, pum. Ok. Pum, mas. Tal. Ei. A morrer. A sério. Vamos lá tentar pessoal. Novamente. Plim. Eu vou tentar uma ultima vez o outro lá, o nosso amigo FingerBang, porque aquela menina, menina, não sei, FingerDash aqui, vamos lá tentar pessoal, a gente tem que conseguir este, e o vídeo de hoje vai ser grande também, como vocês puderam ver aí no inicio, inicio vocês podem ver aí na timeline, em traspas, do vídeo, vamos lá então, vamos lá, ok, Ei, a sério, vamos lá tentar novamente, a gente não consegue pessoal, ok, Eu sou um país aqui, Eu mori, aham, tenho que estar lá o momento, ih, vou dar como eu vocês Eu me corto novamente até ali, pessoal. Já volto, ele mau. É, vais morrer novamente. Mas esta não vai para o vídeo. Só vai para o vídeo quando estiver lá perto. Na parte do meu vídeo. Imagina o pessoal estar a ver vídeo de mama. Eu pareço que esta voz assim é uma estranha. Imagina. Oh, meu Deus. Oh, pessoal. Isto é muito difícil de passar. Eu estou aqui nada a vos poder. Vamos lá então novamente. A gente tem que conseguir passar isto, pessoal. Vá lá. Temos de ter determinação. É que eu ainda estou concentrado. É esse o meu problema. Mas eu agora vou concentrar. Vá lá. Ok. Lol. Voltei pessoal. Aqui estamos nós de novo. Vamos lá. A gente consegue passar isto. Vá lá. Ok. Vamos lá, pessoal. É agora ou nada. É tudo ou nada agora. Vamos lá. Não. Enfim, vou coletar aquela cena pessoal e vou terminar o vídeo. Eu só não percebi. Foi o que é que disseste. Quando? É agora ou nada. É aqui. Olha. Era passar agora aquela parte da nave ou nada. E foi basicamente isto. A nave. Mas é pessoal. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Obrigado. Ia. Que aquilo que eu fiz agora também. Ia. Aquele gajo foi lá por causa do chapéu. Este morreu. Quase matei este. Mas é pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigado. E até a próxima. Fui. Peraí. É. Fui.